Conversa com o meu povo Caríssimo irmão, caríssima irmã Desde a sexta-feira da última semana celebra-se na igreja a novena de Pentecostes em preparação a grande festa do próximo domingo com a qual se completa a celebração do tempo da Páscoa Durante esta semana tantas pessoas estão pedindo os vários dons do Espírito Santo Por exemplo, no livrinho da liturgia diária consta cada dia a oração pedindo um dos dons do Espírito Santo Ao mesmo tempo, esta é uma semana especial de orações pela unidade dos cristãos Trata-se pois de um tempo muito forte, muito intenso de vida de igreja Várias pessoas me fazem perguntas a respeito dos dons do Espírito Santo Costumamos elencar sete dons do Espírito Santo Baseados em duas listas semelhantes Lá do profeta Isaías E os dons do Espírito Santo que são colocados como expressão de perfeição Número sete Na Bíblia quer dizer perfeição Quer dizer que o Espírito Santo só tem sete dons para oferecer Não Mas estes sete Expressam que uma pessoa que os busca Ou que quer recebê-los Esta pessoa quer viver a vida aqui nessa terra Conduzida pela vontade de Deus Então, ela quer receber o mistério que vem do alto E traduzir na sua vida Sete são os dons do Espírito Santo Você vê que os números são simbólicos na Bíblia Sete os dons do Espírito Santo Sete são os sacramentos Sete são as palavras de Jesus na cruz Sete as alegrias de Nossa Senhora Sete as dores de Nossa Senhora Sete as palavras de Nossa Senhora na Bíblia Então, o número sete tem uma característica muito bonita De símbolo na Sagrada Escritura Para expressar a perfeição Vamos aos dons do Espírito Santo Aos sete dons do Espírito Santo Apresento-lhe, querido irmão Primeiro, três dons que dizem respeito a nossa inteligência A nossa razão Quais são? Sabedoria, entendimento e ciência A sabedoria se dirige a Deus A inteligência se dirige a verdade E a ciência as coisas humanas Sabedoria, o dom do Espírito Santo Para que eu descubra o sabor Sabedoria, o gosto que Deus pôs nos acontecimentos Alguém pode saber ou conhecer muitas coisas E não ser sábio Quantas vezes encontramos profissionais que mesmo sendo competentes Não sabem usar os conhecimentos que têm Porque lhes falta esta sabedoria interna Sabedoria Que modifica a vida das pessoas Sabedoria é dom Ao lado da sabedoria Existe um outro dom Que é o dom da inteligência Que leva a pessoa a buscar a verdade Inteligência ou entendimento A pessoa desenvolve em si Pela força do Espírito Santo Esta vontade Esse desejo de conhecer a verdade Ler por dentro Esse é o sentido da palavra inteligência Entender as coisas por dentro Pelo seu sentido profundo Pelo gosto da verdade É o segundo dom que mexe aqui Na inteligência Na nossa razão O terceiro dom que mexe Na nossa inteligência Na nossa razão É o dom da ciência Eu sei de histórias De pessoas que trabalhavam Em campos assim De laboratórios Científicos, etc Que a certa altura Tiveram a coragem de dizer Daqui pra frente eu não vou Porque de repente eu posso usar Os meios da ciência Para aniquilar pessoas Hoje é possível Por exemplo Você fazer a fecundação Chamada fecundação in vitro Então você pega Vários óvulos de uma mulher E ali você vai colocando O espermatozoide Você conversa com as pessoas Com muita tranquilidade Elas Entre aspas Aceitam essas coisas São coisas que a ciência Pode oferecer Mas que não correspondem A fé Sabe por quê? Você pergunta assim Tá bom Como é que vai ser Essa fecundação? Nós vamos tirar da mulher Oito, dez Não sei quantos óvulos E vamos fecundar Todos eles E depois A gente escolhe O mais forte E o resto Se são óvulos fecundados São seres humanos O resto a gente descarta Na realidade O que você está fazendo? A mesma coisa que se faz Com um aborto Porque os óvulos fecundados São pessoas humanas Então você está matando A ciência Permite fazer isso Permite Mas do ponto de vista ético E do ponto de vista De moral O cristão Tem que se interrogar Então não basta Existir o conhecimento Eu tenho que conhecer As coisas humanas Do jeito De Deus Três dons que mexem Na inteligência O dom da sabedoria Para buscar o gosto Que Deus pôs nos acontecimentos O dom Da inteligência Ou do entendimento Para buscar A verdade E o dom da ciência Para saber as coisas humanas Segundo os critérios de Deus Dois dons do Espírito Santo Atingem o comportamento Prático Como devo agir São eles o dom do conselho A palavra conselho É muito bonita Por que? Eu preciso Da ajuda De alguém Para acertar Então eu peço Recebo Acolho Valorizo Os conselhos O dom do conselho É semelhante Aquela expressão Que nós muitas vezes Ouvimos os nossos pais Quando saímos de casa Sendo jovens Juízo Quer dizer Ter o juízo necessário Para saber Como agir Mas eu não tenho O juízo necessário Por minha conta É preciso Que ele venha do alto Como também É necessário Que eu esteja disposto A exercitá-lo É o dom do conselho O outro dom Que age no comportamento Prático É o dom da fortaleza Diante de uma pessoa Que sofre Eu posso dizer Seja forte Aguente firme Qualquer sofrimento físico Moral Ou espiritual Eu convido a pessoa A ser forte Mas o dom da fortaleza Vem do alto também Para que eu controle Os meus impulsos Os meus instintos Por exemplo Que as vezes São tão fortes E eu preciso ser forte É como um carro Para frear um carro Precisa ter muita força A força é distribuída Claro Pelos meios técnicos Não é que a gente Tem que só com o freio Saber toda Ou experimentar Toda a força Que o carro faz Para frear Mas precisa de força Então aí A gente precisa aprender Que a fortaleza Serve para animar Quem está frágil Serve para controlar Aquele que é Chamemos assim Muito agitado Dois dons do Espírito Santo Que mexem no coração Dom da piedade Na Bíblia O ímpio É o oposto do justo O justo é aquele que Ama a Deus E ama o próximo Ama a si mesmo E ama a vida Gosta da vida Tem o seu comportamento Ilibado Tem o dom da piedade O ímpio É o contrário Daquele que é Pio Daquele que tem O coração bom Então o Espírito Santo É dado Para que eu tenha Bons sentimentos Em relação ao próximo Em relação à comunidade A igreja Em relação à minha pátria São sentimentos bons Que o Espírito Santo Suscita no coração De cada um de nós O último dos nossos Mas não menos importante É o temor de Deus Não se trata De ter medo de Deus De ter pavor Diante dele Mas De caminhar Na presença de Deus Com consciência De que Deus vê Aquilo que eu falo Aquilo que eu penso Aquilo que eu faço Isso é que significa Temor de Deus Assim meu irmão Minha irmã Eu Respondi a perguntas Que várias pessoas Me fizeram Respeito dos dons Do Espírito Santo E o faço Eu faço Dessa forma Mais explicada Em função da celebração Do Pentecostes Para a qual nós nos preparamos No próximo domingo A celebração De Pentecostes Acontecerá Em cada uma Das paróquias Muitas das paróquias Estão fazendo A novena De Pentecostes Algumas farão Uma bela vigília De sábado Para domingo Da forma Como cada paróquia Se preparou Aconteça de verdade Essa celebração Da festa Do Divino Espírito Santo Que é Uma das maiores festas Do calendário litúrgico Da vida da igreja Permaneça conosco Daqui a pouco Estamos de volta Conversa com o meu povo Irmãos e irmãs Nós queremos agora Responder as perguntas Que as pessoas Nos enviaram E as perguntas Que trago agora Foram todas feitas Na paróquia De São Geraldo Magela A primeira delas É de Cátia Santos Vamos ouvi-la Roberto Na igreja católica Existe uma pastoral Dos divorciados Ou em pessoas Que estão em segunda união Sem dúvida alguma Cátia A pastoral familiar Que é orientada Pela arquidiocese E também pela CNBB Contempla A preparação Para o matrimônio O acompanhamento Dos casais E terceiro Aspecto Da pastoral familiar Nós chamamos Com muita delicadeza Os casos especiais Temos encontros Para pessoas Que são divorciadas Ou estão em segunda união Temos um trabalho Em várias paróquias Com pastoral Organizada De formação Para essas pessoas Ajudando-as a viver Aquilo que lhes é possível Da vida da igreja Então essa pastoral É muito importante E eu sugiro que Aí na sua paróquia Vocês se organizem Como pastoral familiar De tal forma Que possam dar assistência A essas várias situações A preparação do matrimônio O acompanhamento Da família E a atenção devida Aos chamados Casos especiais Dentre os quais Está aquilo que A sua pergunta Mostrou para nós agora Gabriel Ramos Também paróquia São Geraldo Magela Eu gostaria de saber Se em uma paróquia Qual a diferença De matriz para a capela Muito bem Gabriel Existe um documento Da igreja Muito bonito Que se chama assim Uma nova paróquia Comunidade De comunidades Palavra matriz Lembra mãe A comunidade Mãe De onde devem Irradiar Todas as forças Para as diversas Comunidades Pastorais Movimentos E as pessoas Então as comunidades Ou as capelas De cada paróquia Elas estão ligadas Aquele centro De unidade Que é A paróquia central Em torno do padre Que é colocado Pelo bispo Para tomar conta Daquela paróquia Portanto Nós temos Essas duas formas De presença A matriz Deve ajudar A que todas As comunidades Da paróquia Formem então Uma grande Que nós falamos De novo Comunidade De comunidades Dou um exemplo Paróquia De Nossa Senhora Das Graças Em Ananindeua Quando eu cheguei A Belém Ela tinha 41 comunidades Aí nós Constituímos A paróquia De Nossa Senhora A Auxiliadora Que aliás Está em festa Nesses dias Um abraço Ao padre De Ocimar Um abraço A todos os paroquianos Paróquia Nossa Senhora Auxiliadora Saíram Algumas comunidades Se eu não me engano 15 Depois Criamos a paróquia Do Distrito Industrial Segado Coração De Jesus Saíram Mais outras Comunidades E o padre Mendonça Com seus paroquianos Já estão fazendo Uma proposta Que já vinha De vários anos Como ideia Para que a gente Crie depois Mais uma paróquia Saída da paróquia Nossa Senhora Das Graças Alineada do Maguari Não está nada Decidido Porque não temos Ainda as condições Para que essa paróquia Seja constituída Mas é sinal de crescimento Da igreja A igreja vai se multiplicando Na sua presença Desde que eu cheguei A Belém Eu já criei 24 novas paróquias E se Deus quiser Poderemos criar Muitas outras paróquias Para o serviço Da Boa Nova Do Evangelho Pergunta agora De Hércio Ferreira Também de São Geraldo Magela Eu gostaria de saber Se em todas as paróquias Há implantado O terço dos homens Ainda não Mas espero que Muito rápido Tenhamos em todas as paróquias O terço dos homens Uma coisa muito bonita Gabriel É que O Hércio Desculpe Uma coisa muito bonita É que existem paróquias Com mais de um terço dos homens Que estão presentes Às vezes Os membros do terço dos homens Na paróquia Na matriz Numa capela A, B ou C Então É muito importante Que isso aconteça Os sacerdotes Vão se conscientizando A coordenação Arquidiocesana Do terço dos homens Tem a boa vontade E a disposição De implantar Nas diversas paróquias Para que nós tenhamos Nas mais de 80 paróquias Da arquidiocese O terço dos homens Pergunta de Luiz Felipe Também Da paróquia São Geraldo Magela Eu gostaria de saber Se há um limite De comunidade Para cada paróquia Muito obrigado Luiz Você viu a resposta Que eu dei anteriormente Não há um limite Mas quando a paróquia Vai multiplicando O seu número De comunidades Nós temos que pensar Em fazer Uma outra paróquia Quando temos o que? As estruturas necessárias E temos as pessoas Quer dizer o padre Ou os padres Que deverão assumir A responsabilidade Dessa eventual paróquia nova A ser constituída Última pergunta de hoje É de Maria Alba Também Da paróquia São Geraldo Magela Dom Alberto Em relação ao casamento religioso Como a igreja vê E trata Uma separação conjugal A pessoa separada Pode casar de novo? Veja só Doutora Maria Alba Um abraço para a senhora A senhora é muito apostólica Muito presente aí Na comunidade Paróquial de São Geraldo Magela Conheço bem A sua presença O seu testemunho O seu esforço Continue assim Fico muito feliz De responder a sua pergunta Eu não tenho que excluir ninguém Da comunidade cristã Devo valorizar A todas as pessoas Mas Algumas situações Impedem a pessoa De ter a participação Eucarística Uma pessoa que está Em segunda união Não regularizou A sua situação É claro Que fica complicado Para ela comungar Quer dizer que ela tem Que se afastar da igreja? Não Ela pode participar Daquilo que ele é próprio E eu tenho encontrado Em várias paróquias Pessoas assim Que a meu ver Marcam por uma honestidade Fora do comum Algumas pessoas Dizem assim Eu participo desse grupo Mas eu E as vezes falo em público Por circunstâncias Da minha vida Eu não posso ainda comungar Mas eu me alimento Com a palavra de Deus E com a prática da caridade Que coisa linda As pessoas poderem dizer isso E quantos poderiam Evoluir na sua participação Da igreja Sem que a gente faça julgamentos Porque existem circunstâncias Tão complicadas As vezes Agora A pessoa sabe Que no quadro Em que ela se encontra Sem É que aquele vínculo anterior Seja reconhecido como eventualmente Nulo no tribunal Ou por outros meios Mas então A pessoa É claro Que naquela circunstância Ela não pode receber A sagrada comunhão Mas pode e deve Se sentir bem No coração da igreja Um abraço para todos vocês Convite para a festa de Santa Rita Amanhã Sete horas da manhã São José de Queluz E à noite Às 19 horas A missa Lá na paróquia de Santa Rita Na Cidade Nova Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo Amém Amém